e boa noite crianças tudo bem com vocês vamos dar início ao nosso quinto dia de aula hoje é sexta-feira e teremos aula de natureza e sociedade vamos separar nosso material iremos utilizar o livro de natureza e sociedade deixe aí no cantinho do estudo agora vamos cantar aqui com participação tá crianças isso mesmo com bastante animação não é boa noite amiguinhos como vai a sua alegria nos atrai faremos o possível para sermos bons amigos boa noite amiguinhos como vai boa noite professora como vai a sua alegria nos atrai faremos o possível para sermos bons amigos boa noite professora como vai boa noite família como vai a sua alegria nos atrai faremos o possível para sermos bons amigos boa noite professora de família como vai vamos cantar outra vamos lá agora essa música precisa muito da ajuda de vocês aí de casa isso mesmo para gente fazer todas as movimentações quem lembra qual é a música a música minha boneca de minha boneca de lata minha boneca de lata caiu na cabeça no chão passou mais de uma hora pra fazer arrumação desamassa aqui pra ficar boa minha boneca de lata caiu no bumbum no chão passou mais de duas horas pra fazer arrumação desamassa aqui desamassa aqui pra ficar boa minha boneca de lata caiu com a boneca de lata caiu com a barriga no chão passou mais de três horas pra fazer arrumação desamassa aqui desamassa aqui desamassa aqui desamassa aqui desamassa aqui pra ficar boa Minha baleca de lata Caiu com o joelho no chão Passou mais de cinco horas Para fazer a arrumação E agora? Desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui Para ficar boa E aí, quem acertou? Todas as partes do corpo? Todo mundo? Eita, que legal! Vamos cantar outra? Vamos lá? Ó, mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente E o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Todo mundo fez? Ó, um braço para cima Um braço para frente Cruzando as pernas Bumbum para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua E aí, que legal! Muito bem! Vamos cantar outra? O pé de chuchu nasceu A chuva quebrou o galho Rebola chuchu Rebola chuchu Rebola senão eu caio Rebola chuchu Rebola chuchu Rebola senão eu caio O pé de chuchu nasceu A chuva quebrou o galho, rebola chuchu, rebola senão eu caio. Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio. E aí, que animação, hein? Sexta-feira, tá todo mundo animado? Muito bem, agora vamos dar início a nossa aula. E hoje daremos início ao assunto, não é? A continuação do assunto, os animais. Lembra o que a gente viu a semana passada? Isso mesmo, os animais, eles são seres vivos, eles nascem, eles crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem, lembraram? Vimos também que eles são classificados em, vamos observar aqui, terrestres, aéreos e aquáticos. A tia trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá certo? De alguns animais. Os animais terrestres são aqueles que vivem na terra, como a galinha, a faca e o gatinho. Observaram? Os animais aéreos, eles o quê? São aqueles que são capazes de voar, como o pássaro, a borboleta, o morcego, não é? Quando eles precisam se transportar, eles voam. E os aquáticos são aqueles que vivem na água, tá bom? Temos aqui os exemplos do peixinho, o caranguejo e o polvo. Observaram? Eles também possuem características diferentes. Lembram aí quais são? Muito bem. Alguns animais têm o seu corpo revestidos por pelos, tá? Outros por escamas, outros por placas duras e outros por penas. Vamos observar aqui a imagem que a tia trouxe para vocês? Olha, por pelos. A tia trouxe aqui a imagem do leão e do macaquinho, tá? Eles têm o quê? O seu corpo revestido por pelos, certo? Agora, os animais, não é? Que têm o seu corpo revestido por escamas. A tia trouxe aqui, ó. O peixe. Observem. Muito bem. E por placas duras, o jacaré. Agora, os animais, não é? Que têm o seu corpo revestido por penas. São o peru e a galinha. Assim também como o pássaro, não é? Eles também são classificados em grupos. O grupo dos animais domésticos e o grupo dos animais silvestres. Os animais domésticos são aqueles que não oferecem perigo nenhum ao homem. Isso mesmo, são adaptáveis, não é? As pessoas no nosso ambiente. Vamos observar aqui algumas imagens? Eu tenho aqui, ó, a imagem do peixe. Tem pessoas que têm peixe em casa, não é? Criam o peixinho como um animal de estimação, tá certo? Aqui nós temos o quê? A imagem da galinha. Isso mesmo. Em sítios, as pessoas criam galinha. Em fazendas. Também, ó, temos a imagem da ovelha, que é um animal também, não é? Que é criado também em fazendas ou em sítios. Um ambiente que é apropriado para eles, tá certo? Aqui também nós temos a imagem, ó, do cachorro, que também é um animal doméstico. Ele pode ser criado, não é? Na nossa casa, tá? Assim também, não é? Em um ambiente mais favorável a ele. Como um sítio, uma fazenda, um lugar onde ele possa correr bastante. Mas tem pessoas que têm ele em casa, não é? Como um animal de estimação. Isso mesmo. Agora vamos para o grupo dos animais silvestres, que são aqueles que não são adaptáveis, tá certo? No nosso ambiente. Por quê? Porque ele oferece perigo, tá bom? São animais perigosos. Então, a gente não deve nem se aproximar desses animais. Vamos observar aqui, olha. Eu tenho aqui a imagem do jacaré, tenho a imagem da zebra, tenho a imagem do urso e do elefante, tá certo? Então, são animais, não é? Que eles devem viver em seu habitat natural, que é a floresta, tá certo? Um lugar onde tem o quê? Lagoas. O que mais? Muitas árvores, não é? Para eles poderem sobreviver. E eles também são animais que conseguem sobreviver sozinhos no seu ambiente. Tá certo assim? Também existem animais silvestres que vivem no mar. Isso mesmo. Como a baleia, o tubarão. Não é assim, gente? Muito bem. Agora que já vimos, não foi? Toda essa parte dos animais, que a gente já viu a semana passada, fizemos essa revisão bem legal. Vamos para a nossa aula de hoje. Abram aí o livro de vocês, de Natureza e Sociedade, na página 97, para a gente dar início. A tia vai montar aqui a atividade, tá certo? Prontinho, a atividade já está montada no quadro. Abriram o livro aí na página 97? Muito bem, vamos lá. Cuidado! Alguns animais podem nos transmitir doenças. Observem a cena em circulos animais que podem nos prejudicar. Como assim nos prejudicar? São aqueles animais que podem prejudicar o homem, tá certo? Como as pessoas podem prejudicar os outros animais, tá? E também as plantações. Como assim, tia? Tia vai dar um exemplo aqui. O caso das plantações. Existem animais, não é que podem destruir uma plantação? Como a formiga, um garfanhoto, certo? E os animais que prejudicam os homens, quais são? A cobra. Por quê? Porque ela é muito venenosa. E o veneno da cobra pode nos levar até a morte. Isso mesmo. Como também a picada do escorpião, não é? Da aranha também, não é? Que prejudica muito a nossa saúde. Agora, vamos aqui para a nossa atividade, para a gente observar. Que nós temos aqui, ó, vários animais, tá certo? Que são animais, não é? Como a tia já falou, que são perigosos. E nós chamamos eles de animais nocivos. Tá certo? Por quê? Porque eles são perigosos. Então, vamos observar. Aqui a tia tem, ó, a imagem da cobra. Como a tia já falou, não foi? A picada da cobra pode levar uma pessoa até a morte. Assim também como um animal. Tá certo? Então, ela é um animal que ela é prejudicial à saúde? Sim. Então, iremos circular a cobra. Circulem aí. Circularam? Aqui abaixo, ó, nós temos a imagem de um escorpião. Então, a picada do escorpião também pode levar a pessoa até a morte, tá certo? E se ele picar outro animal, esse animal também pode morrer. Isso mesmo. Então, ele é um animal nocivo, tá certo? É muito prejudicial à saúde. Então, vamos circular o escorpião. Outro animal nocivo aqui, ó, que nós temos é a barata. Isso mesmo. A barata, ela também transmite muitas doenças, tá certo? Para as pessoas. Então, ó, só vive em ambiente sujo, né? Então, ela não é um animal legal, não é, da gente ter na nossa casa. Então, ela também é um animal perigoso, não é, que nos transmite doenças. Vamos circular a barata. Em seguida, nós temos aqui, ó, a aranha. A aranha também, ela é um animal nocivo. Isso mesmo. Ela é prejudicial à nossa saúde, não é? Então, vamos circular a aranha. E aqui acima, nós temos o mosquito, tá certo? Vocês escutam muito falar sobre esse mosquito da dengue, não é? Então, ele transmite muitas doenças, tá certo? Para as pessoas. Então, é um animal nocivo também, perigoso, tá certo? Então, nós também iremos circular. Ok? Esses animais aqui, ó, nós devemos ter muito cuidado, tá certo? Principalmente vocês, crianças. Sempre que veem algum animal, chamem o adulto responsável, tá certo? Para ele poder olhar. Não é para tocar, não é para chegar perto, tá bom? Porque são animais perigosos. Vocês também, às vezes, nem conhecem, tá certo? Então, é melhor nem se aproximar e chamar um adulto para resolver a situação, ok, crianças? Agora, vamos para a página 98. A tia vai montar aqui no quadro para a gente poder realizar. Prontinho. A atividade da página 98 já está montada. Vamos lá? Os animais silvestres devem ser mantidos em seu habitat. Encontre-os e pingue. Então, vocês irão observar a cena, tá certo? E irão encontrar os animais silvestres. Aqueles que vivem aonde? Na natureza. Que é o seu ambiente natural, tá certo? Temos aqui, ó, a imagem do coelho, da tartaruga, a onça, a cobra, o tucano, a borboleta, certo? E os pássaros. Então, vocês irão dar aí um belo colorido. Capricho, tá certo? Vocês irão ficar agora com um vídeo super legal que fala sobre a nossa aula, tá bom? Os animais. Então, entendam mais sobre esse assunto que é muito legal, não é? A gente conhecer. Isso mesmo. Lembrando, não é? Que amanhã é sábado. Vocês terão aula de educação física com o tio Jorge e aula de música com o tio Vivi. Aproveitem o final de semana também e até segunda-feira. Tchau, crianças! Animais terrestres, aéreos e aquáticos. Neste vídeo, vamos conhecer mais um pouco sobre os animais. Você sabia que eles podem ser divididos em animais terrestres, animais aéreos e animais aquáticos? Os animais que vivem em terra são chamados de terrestres. Os animais terrestres não sabem voar. Veja alguns exemplos de animais terrestres. O cachorro, o gato e o leão. Os animais que vivem em terra e voam são chamados de aéreos. Veja alguns exemplos de animais aéreos. Coruja, pomba e borboleta. Os animais que vivem na água são chamados de aquáticos. Veja alguns exemplos de animais aquáticos. O peixe, o golfinho e a baleia. Os animais domésticos e selvagens. Os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Cada espécie possui suas características como cor, tamanho, tipo de alimentação e lugar em que vivem. Animais domésticos são aqueles que vivem ou são criados em casa ou na fazenda. E dependem dos seres humanos para se alimentarem e sobreviverem. Eles precisam de cuidado e proteção. Podemos dar carinho e amor. Como exemplo de animais domésticos, nós temos o cachorro, o cavalo, o galo, o gato, entre outros. Animais selvagens são aqueles que não podemos ter em casa, ou seja, eles devem viver livres nas florestas, desertos ou mares. Eles têm seus próprios hábitos de vida e não dependem do homem. Como exemplo de animal selvagem, nós temos o elefante, a gaivota, a girafa, o golfinho, o leão, o quartinho e a zebra. Dentre outros animais.